A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se reuniu hoje na China com empresários em busca de investimentos para o setor de infraestrutura. O Brasil também quer se beneficiar da guerra comercial entre chineses e americanos. Veja os detalhes na reportagem do Enviado Especial a Xangai, Marcelo Espíndola. Um dos principais compromissos de Tereza Cristina em Xangai foi uma reunião a portas fechadas com 40 investidores chineses. A ministra apresentou o potencial econômico do setor agropecuário e expôs oportunidades no Brasil. Os empresários demonstraram interesse em impulsionar a participação nos negócios no país, principalmente em obras ligadas ao setor ferroviário para escoar grãos e minérios. A China é o principal comprador desses produtos e nossa maior parceira comercial. No ano passado, a relação rendeu ao Brasil superávit de quase 30 bilhões de dólares. O diálogo a portas fechadas foi aberto a perguntas. E a percepção que se tem pelos questionamentos que foram feitos é que quem quer investir no Brasil também se interessa em saber qual é a dinâmica do novo governo brasileiro. Segundo a ministra, os investidores pediram a redução da burocracia, da insegurança jurídica, além da aprovação das reformas da Previdência e Tributária. Acho que esse governo veio para fazer justamente essas mudanças, facilitar as reformas para melhorar esse ambiente de negócio, para que os investimentos realmente aconteçam no Brasil. O momento é favorável para que o Brasil aumente as exportações dos produtos de proteína animal. Os chineses já são os maiores compradores da nossa carne de frango. O motivo é a peste suína africana, que pode reduzir cerca de 35% da produção de suínos na China. A guerra comercial entre chineses e americanos também pode ajudar o Brasil. Hoje, Pequim anunciou um novo aumento de tarifas sobre 60 bilhões de dólares em produtos dos Estados Unidos. A medida é tomada três dias após entrarem em vigor novas taxas impostas pelo presidente Donald Trump sobre importações chinesas. Eu acho que a gente vem num bom momento. Existe uma preocupação do lado chinês também com esse acordo com os Estados Unidos. Vários mencionaram que isso é uma boa oportunidade para o Brasil. Então, agora nós temos que destravar as burocracias de lá e as daqui também, para que se abram aí os mercados para os produtos brasileiros. Amanhã, a ministra participa da maior feira de alimentação e agricultura da Ásia. Marcelo Espíndola é enviado especial a Xangai para o Rede TV News. E aí E aí